Por que é importante, Felipe, ter uma boa relação com o seu orientador? Cara, é importante, assim, porque qualquer relação humana, sabe? Quanto mais a gente puder fazer com que ela seja positiva, melhor, né? Quem não quer estar numa relação humana, seja ela qual for, de amizade, de amor, de orientação, que não seja uma relação positiva. Acho que ninguém quer isso, né? Então, quando a gente investe nosso tempo e a nossa energia pra fazer com que a relação seja boa, é porque, poxa, de fato, assim, isso de alguma maneira torna a nossa vida mais fácil. Eu tenho colegas, né, que tiveram orientadores, que o orientador mandava uma mensagem, um SMS, um e-mail, sei lá. Depois veio o WhatsApp, né? Mas, da minha época, né? Era SMS e e-mail, principalmente. Cara, o cara, ele tinha que estar cardia antes de ler, né? Antes de ler a mensagem, antes de ler aquele e-mail, sabe? Isso é muito ruim, né? Então, assim, eu acho que a boa relação com o orientador é algo que a gente tem que buscar, né? Enquanto orientados, digamos assim. Ela nem sempre é fácil, porque o orientador é um ser humano e o ser humano tem suas complexidades, né? Mas, eu acho que, enquanto a gente puder batalhar pra que a gente tenha uma boa relação, isso, né, é positivo. Naquilo que a gente não tem controle, naquilo que o orientador é que deveria resolver e não resolve, aí a gente não tem controle, tá tudo bem, né? Mas, se possível, ter uma boa relação. Por que é importante? Porque faz com que a trajetória seja mais fácil, faz com que você tenha mais abertura pra conversar com o seu orientador sobre suas aflições, faz com que você, inclusive, ao longo do tempo, né, possa construir uma relação de amizade com o seu orientador, sabe? Então, são muitas coisas boas, né, quando a gente fala de relações humanas. Então, vamos lá.